De noite eu rondo a cidade A te procurar sem encontrar No meio de olhares espio em todos os bares Você não está Volto pra casa abatida Desencantada da vida O sonho, a alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste, essa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar, hei de encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um dadinho Jogando o bilhar E nesse dia, então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no bar Da Avenida São João Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me quisesse Esse alguém me quisesse Esse alguém me quisesse Esse alguém me quisesse Desiste, essa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar, hei de encontrar Bebendo com outras mulheres Bebendo com outras mulheres Rolando um dadinho Jogando o bilhar E nesse dia, então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no bar Da Avenida São João Merda Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Amém.